Bom, deixa eu parar de falar antes que eu fale coisas. Bem da hora, bem da hora. Deixa eu chamar o Brasil todo aqui. Bora ver, apotecária. Deixa eu copiar o link. Apotecária. Tem desfoco no teu olho, já gostei. Já tô achando cinema. Mal, mal. Ih. Já não tá aparecendo seguro. O que? Apotecária? É tipo uma bibliotecária, só aqui de apotecas. Ao invés de bíblias. Eu não faço a menor ideia. Mimma coisa farmacêutica? Então faz droga. Oh! Ih, já tem coisa. Bixinha, tá machucada. Experimento? Meteu o pé. OnlyFans? Eu não. Conheço, tem uns amigos assim também. Vem uma planta. Ah, o take que a gente começou a ver o episódio. Poxa, ela tá se sequestrada e tá pensando nisso? Nasceu. Seja bem-vindo de volta, Olavo de Carvalho. Olha aí, ó. Três meses? E a sequestrada? Já buguei, já me perdi. Já me perdi. Calma, ela foi sequestrada e tá trabalhando? Ah, ele foi sequestrada e tocou a vida. Nossa, parece a cidade do dragão de Perfect World. Não parece tanto não, mas quer dizer, parece um pouco a parte ali que você compra. Aqui você vem de um ancião pra comprar uns negócios, só que é só a parte de trás. A cidade leste, parece. Circuladinha aqui pelo círculo. Caralho. Duas mil concubinas? Caralho. 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 Está parecendo que está dando uma travadinha aqui, vamos ver se você arrumou. Obrigado! Não, tá meio trabantinho mesmo. Os padrões de beleza eram muito questionáveis, né? Muito questionáveis. Por tudo que foi descrito, o padrão de hoje, questionável também. Tudo errado. Caralho, o povo de desprezo, Guionuco. Ah, olha os príncipes. Esses príncipes são sempre uns gostosos, né? Ih, tá doente o bebê? Os bebês estão todos doentes de uma vez só. É a maldição de não sequestrem garotos por aí. 3人? Tá, ok. Tá, cabelo rosinha é a segunda, a outra é a concubina 1. Ué, dá onde pirou, né? O cara vai fazer o remédio. Por que o pessoal não levanta pra ir no hospital? Vai na UPA! O cara vai fazer o remédio. O cara vai fazer o remédio. O cara vai fazer as pessoas. O cara vai fazer o remédio. Com certeza é que o remédio tem que ser. O cara vai ser um remédio. O cara vai ser um remédio. Caralho, saiu no braço Chámara da tequila Chãaria da tequila Parabéns que tequila Pocilí o teu corpo Tú monstros Isso não acontece O que eu tiro Ou um golpe Rifa Caralho. Quer outra concubina, vagabundo? Olha, já é, né? Só que ela é de outro nível. Quando você assiste Fritin, assistimos agora há pouco. Mas varia muito, tipo, geralmente quando lançou o último capítulo e a primeira live depois do capítulo, do episódio. Caralho. 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 Calma, maquiagem? Não sei se você não sabe o que aconteceu. Então, eu quero procurar isso. Então, quando... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Tá, esse aí não é o... Esse aí é o look bonito que ele tá Caralho, eu também não Eu sou igual, sou bonito, não posso ter filho Sou estéreo, qual que é o problema? Tá vendo? É foda É foda Garotinhas sarnentas Peidou o fedido Caraca Usou do fato de que o pessoal não conseguia ler e ela sabia Então é estéreo mesmo ou é papo? Eu acredito muito E aí por isso eu acredito que eu sou desde criança É que nem acreditar que a cobra que o mamalete vai existir Ela passou a existir Só que eu sou estéreo há muitos anos Então já tá potente essa Pensando bem, é muito red flag contar isso pras pessoas né É muito red flag contar isso quando você tá conhecendo pessoas em Dante né Eu definitivamente já contei com todas as pessoas com que eu já conversei Com toda certeza Todas Todas pessoas Porque né, até porque uma parte das pessoas eu já conhecia Já ouvem eu falar que eu sou estéreo Porque eu sempre falo que eu sou estéreo Mas assim, eu sempre explico né A situação Não é uma conversa que você tem no primeiro date? Mas é, na verdade é sim É uma conversa de primeiro date Porque sempre vem a conversa Quando em primeiro date ou no conhecimento ali pré-primeiro date De ah, pô, você quer ser pai um dia? Você quer ser mãe um dia? Você quer ter filhos? Ela fala, não, não quero, eu sou estéreo Ah, você é estéreo mesmo? É, então Eu acredito que eu sou Desde criança Não sei o que Porra, agora pensando Não pega legal né Não pega legal Vou começar a segurar mais essa informação Só contar depois Falar, então eu sou estéreo Depois de um segundo Como assim eu acredito que eu sou estéreo? Então É meio assim Eu nunca fiz exame Pra descobrir Porque se eu fizer o exame Eu vou estar questionando o meu A minha crença E a partir do momento em que eu questiono E que eu passo a não acreditar no fato de que eu sou estéreo Eu passo a não ser mais Então se eu fizer o exame Eu vou estar duvidando disso Instantaneamente Vai dar positivo Vai dar positivo no caso de fértil Faz sentido essa lógica Não foi por isso que eu nunca fiz o exame Eu nunca fiz porque Eu simplesmente não consigo compreender Eu sou muito criança Pra compreender o conceito de você ir na porra De uma clínica do hospital Ir pra um quartinho Que tem duas playboy de 1996 E você realizar as coisas E entregar um pote pra pessoa Fala aqui ó Obrigado Eu não consigo Eu sou criança pai Eu sou criança Aí por isso né Estamos distante disso ainda Porque um dia que eu me senti adulto Quem sabe Talvez Mas até lá Também usa essa lógica Quem procura acha Quem procura acha É a maior frase do mundo Se você não faz exame Você não tem doença É sempre assim Tem teste de farm... Calma existe mesmo teste de farmácia? Existe teste de farmácia? Não não tem teste de farmácia Teste de farmácia é pra gravidez não Ela entrou em negacionismo e isso? Não não é negacionismo Não estamos promovendo nada Estou dizendo que eu não fiz Porque eu acho esquisito no médico Calma Calma não 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 Existe teste de farmácia pra... Pra ver se é... Como é que o Augustinho chamava? Oco Teste de farmácia pra esterilidade Pô existe mesmo cara? Que isso? Teste de farmá... Teste de fertilidade masculina de farmácia é eficiente? Quando... Saiba porque o teste de fertilidade masculina não é suficiente Aí é foda Indica variáveis que indicam a fertilidade... Porra Chama confirme Ah não cara, não é possível É impossível que o teste de farmácia de fertilidade masculina chama Confirme fertilidade masculina É impossível É impossível Eu me recuso Eu me recuso Olha lá, deixa eu voltar pegar o ritmo aqui ó Porra cara, é muito difícil Ah, boa que eu sou mesmo, então não tem problema Ah Qual que você conhece? Que distan Ojibar É horrível É moonlight É difícil É melhor não ficar desviado do assunto Porque fica mais complicado Não tem mais assunto para desviar Qual assunto? Tier list do personagem de Hunter x Hunter? Não sei Vou fazer com o Evandro essa Hoje está uma máquina de informações, né? Estou me identificando com esse anime Eu também me apaixono fácil por mulheres que sabem Requisitos mínimos Alfabetização básica O resto é detalhe Muito obrigado Você que me ajudou a fazer com a vida de Rindy Obrigado Obrigado Você não tem o que fazer com isso Não tem que agradecer Não, não tem que agradecer Você é um homem de verdade Não tem que vergonha Mas não tem que vergonha Não tem que vergonha Se você não tem que vergonha Ah... Aí deu bobeira, viu? Aqui foi defnotada 100%. Ah... Você estava muito burlando... Vamos explicar. Por que você colocou a chacanagem no chacanagem? Eu me lembro do dia do que aconteceu. O que é o que aconteceu? Eu tenho que ter muitos estudos de chacanagem no chacanagem. E todos os estudos de chacanagem no chacanagem. E eu deixei a sua vida. A sua vida e a sua vida me derrubou. E, por fim, a sua vida me derrubou. Eu era uma droga, então... Eu não sei o que é isso. O que é que é que você está fazendo? É a criança que usava o que eu estou usando. Eu gostava de usar o que eu gostava de usar. Eu também estava tendo um pouco de conforto. Eu gostava de dar uma boa coisa. Eu gostava de dar uma coisa. Eu gostava de dar uma coisa para você. Eu gostava de dar uma coisa. Eu não tenho medo de ter filho, porque eu não posso ter, mas se eu tivesse, eu ia ter medo. Eu encontrei o Fumi e me ensinarei a Rifa-hi, mas... Se eu falar o que eu não sei, eu era um desastre. Então... Se eu falar o que eu quero fazer... Ih, virou a dama da Shiraoshi. O pessoal vai fazendo essas porras dessas maquiagens, pegando um monte de pedra, quebrando e transformando em pó, véi. Não, se eu não me engano, eu não vou fazer nada. Se eu não me engano, eu não vou fazer nada. Como foi? Olha aí. Acabou, já era. Puta, eu tinha mais uma história para contar. Eu estou virando um contador de história mesmo. Vai acabar minhas histórias se eu ficar contando todas assim. Porque eu estou falando da galera aqui fazendo as maquiagens com chumbo, com mercúrio, com Galera 4. Me lembrou de Goiânia com o Césio. E que teve em Campinas, no meu bairro, na minha quebrada, um caso violento de Césio, que nunca foi noticiado. E foi muito semelhante com o de Goiânia. Seu Hernani, dono do ferro velho, que tinha o Césio, a pedrinha de Césio, perdeu a perna, perdeu tudo. Tá vivo. Nunca entendi porque foi só ele que perdeu coisa, mas... E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.